Boa noite, o Ponta Verde Notícias está no ar. Veja os destaques de hoje. Ministério Público, motoristas e empresas de aplicativos de transporte debatem a falta de segurança da categoria. Eu espero que ela se sensibilize com o depoimento da família, da Amanda, e que o que saia daqui hoje, elas podem aplicar para o Brasil todo. Porque antes da Amanda falecer, faleceu um rapaz em Salvador. Então isso é recorrente. Operação de resgate do catamarã que estava afundando na Ponta Verde chama a atenção de banhistas. Como ele estava atracado próximo à margem, um grupo de homens subiu para fazer um contrapeso, enquanto uma embarcação menor tentava fazer o reboque do catamarã. Tribunal Superior Eleitoral amplia a proibição de celular na cabine de votação. Antes a orientação era que podia entrar com ele desligado ou dentro da bolsa. Agora o aparelho precisa ser entregue aos mesários. Agora, no Ponta Verde Notícias. Um fórum realizado pelo Ministério Público reuniu pela primeira vez motoristas por aplicativo e representantes das empresas responsáveis por esse serviço para tentar encontrar soluções para o problema da falta de segurança da categoria. Os pais da jovem Amanda Pereira participaram do fórum. A motorista de aplicativo foi morta após pegar uma corrida entre os municípios de Rio Largo e Marechal de Odoro. Eles se emocionaram ao lembrar do caso e pediram justiça. O fórum de segurança vai quem está vivo, porque minha filha está presa para o resto da vida. Em 2021, 43 motoristas por aplicativo foram mortos em todo o país enquanto trabalhavam. Este ano, só em Alagoas, já foram registrados uma tentativa e três crimes de latrocínio, quando a vítima é roubada e assassinada. Um dos casos aconteceu no município de Arapiraca e as outras duas mortes aconteceram aqui em Maceió. Amanda Pereira foi a última motorista assassinada. Antes dela, foram mortos Pedro Farias, de 34 anos, e Daniel Rubens, de 30 anos. Esses casos e a tentativa de latrocínio contra a motorista Alaine Oliveira motivaram a classe a se unir e realizar várias manifestações, cobrando por mais segurança. Tem que ser tomada uma atitude e que os órgãos públicos, tanto do Estado quanto do município, façam sua parte. Cobre dessas empresas mais segurança para que os motoristas trabalhem com menos preocupação. Essa foi a terceira reunião entre o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Segurança Pública e Motoristas. Mas a primeira com a participação de representantes das empresas. A expectativa do Ministério Público é que algumas propostas levantadas no fórum se tornem regras nacionais. O papel do Ministério Público, nesse momento, é buscar as soluções por aqueles que têm a capacidade técnica, a obrigação legal de nos apresentar. A Secretaria de Segurança Pública aguarda exatamente que essas soluções hoje possam ser já inicialmente discutidas e já temos alguns assuntos e algumas soluções a serem apresentadas. Estamos apenas aguardando que isso seja viável. A Defensoria Pública realizou um atendimento itinerante para os moradores do Vergel que foram atingidos pelas fortes chuvas. Quem traz mais detalhes é a repórter Italine Marques. Oi, Estela, olha, a estimativa é que cerca de 150 pessoas aproximadamente tenham sido atendidas aqui no bairro do Vergel. É um serviço muito bacana que está sendo prestado para moradores do bairro e também da Redondeza que foram atingidos pelas fortes chuvas, pelas enchentes que ocorreram recentemente e aí perderam os documentos e precisam tirar a segunda via. A gente vai conversar com a Andresa Vanderlei, ela é defensora pública, porque essa ação está sendo realizada aqui pela Defensoria Pública de Alagoas. Andresa, bem-vinda. Quais documentos é possível tirar a segunda via aqui? Então, a Defensoria Pública tem uma parceria com a comunidade Nosso Lar e hoje nós viemos realizar esse mutirão para atender essas pessoas vítimas de enchente que perderam as suas certidões de nascimento, casamento ou óbito, certidão de óbito de algum familiar. E aí elas vêm até o nosso expresso, o nosso ônibus, com os documentos que elas possuem, documento pessoal, comprovante de residência e aí nós fazemos a solicitação e elas vão ser encaminhadas até o cartório para solicitar a segunda via gratuitamente. E aí elas recebem depois em casa? Como é esse documento? Vai depender de cada cartório. Elas podem receber lá no local ou o cartório encaminha até a Defensoria Pública e nós entramos em contato para fazer a entrega. Tem previsão de outros mutirões como esse para serem realizados aqui? Mensalmente são realizados mutirões pela Defensoria. Maravilha, obrigada pelas informações. Então é isso, Estela, serviço muito legal, né? Muitas pessoas foram contempladas, tanto moradores aqui do Vergel como a gente falou e também da Redondeza para poder tirar essa segunda via porque, claro, são documentos muito importantes. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Italine. Vamos de dica? Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá, meu nome é Helder Machado. Eu estou aqui para parabenizar a Nacional G3 pelo brilhante trabalho que eles fizeram aí mediante o contrato que eu fiz com eles. Eu tive o meu problema resolvido, uma economia de 50% sobre o valor do meu veículo. Então, por isso é que eu recomendo a Nacional G3. É uma empresa sólida e garantida, tá bom? Assim como o Helder, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado, a Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. O catamarã de um famoso bar de praia da Orla de Maceió afundou parcialmente, chamando a atenção de quem passava pela região. Uma verdadeira operação de resgate foi montada para colocar a embarcação em um local seguro. Quem passava logo cedo, nesta sexta-feira, pela Orla da Ponta Verde, foi surpreendido com um catamarã afundando. A embarcação do restaurante Lopana, utilizada para passeios com turixas, começou a naufragar na madrugada. Mas ainda não se sabe o motivo. Não teve nenhum prejuízo, só material mesmo. E vida que segue. Como ele estava atracado, próximo à margem, um grupo de homens subiu para fazer um contrapeso, enquanto uma embarcação menor tentava fazer o reboque do catamarã. Depois de várias tentativas de tentar rebocar o catamarã com a embarcação menor, os responsáveis desistiram. E agora, nesse momento, eles irão tentar usar uma outra técnica. Com a ajuda de um trator, eles vão tentar fazer o resgate da embarcação. Aos poucos, o catamarã foi puxado lentamente, numa operação bastante cuidadosa para a corda de sustentação não arrebentar. O trabalho em conjunto deu certo e eles conseguiram trazer a embarcação até uma margem de segurança. Essa é a primeira fase, conseguimos botar ele para a beira da praia. E agora vamos colocar uma bomba potente para puxar toda a água e averiguar o que foi que aconteceu. Três militares da Capitania dos Portos estiveram no local e acompanharam o resgate. Eles não quiseram gravar com a imprensa, mas um deles confirmou que será aberto um inquérito para apurar o acidente e que a embarcação será periciada. No próximo bloco, a gente mostra uma programação especial para celebrar o dia da Nossa Senhora dos Prazeres, a Padroeira de Maceió. Eu volto rapidinho. Estamos de volta com Ponta Verde Notícias. Atenção, eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que não será permitido entrar na cabine de votação com aparelho celular. O objetivo é garantir o sigilo do voto. Faltando menos de 40 dias para escolhermos quem serão os nossos representantes no Legislativo e no Executivo nos próximos anos, regras para o dia do voto estão sendo estabelecidas. Entre elas, nesta semana, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que celular e qualquer outro aparelho eletrônico estão proibidos na cabine de votação. A decisão divide opiniões. Desde os 22 anos, o Daniel faz questão de votar. O celular está sempre com ele, mas o eleitor aprovou a proibição. Correto. Correto. Já o Flávio ainda não sabia da novidade e ficou com dúvida. O senhor já sabia que não pode mais levar celular na hora de votar? Não. Sabia não. E o que o senhor achou dessa decisão? Não sei. É porque o meu título é digital. Como é que eu vou apresentar meu título lá na hora? Se eu não tenho ele impresso. Os eleitores que levarem o celular por algum motivo no dia da votação terão que deixar na porta de entrada da sessão. Antes, a orientação era que podia entrar com ele desligado ou dentro da bolsa. Agora, o aparelho precisa ser entregue aos mesários para que não tenha, assim, nenhum tipo de eventualidade no momento de votar, para que esse eleitor não cause uma confusão. Quem insistir em entrar com o celular e for flagrado, poderá ser preso. A mudança tem como objetivos evitar fraudes e fotos dentro das cabines de votação. Desde 2009, não é permitido entrar com nenhum tipo de aparelho telefônico na cabina de votação para filmar, fotografar. Inclusive, isso corresponde a um crime eleitoral, fotografar ou filmar a urna eletrônica para que não seja esse filme ou essa foto um ato comprobatório depois do voto daquele eleitor. E para ajudar nessa fiscalização, o TRE vai contar com a ajuda deles, os voluntários. Aqui em Alagoas, houve um aumento de 12% no número de mesários. Inclusive, teve também o maior número de voluntários em relação às eleições passadas no pleito de 2020. E esse aumento foi de 4%. No total, mais de 25 mil cidadãos vão trabalhar como mesários nas eleições de 2022. A maioria é mulher, representando 63% dos mesários. O mesário realmente participa de uma eleição desde a arrumação da sala até o final com a impressão do boletim de urna. E aí ele entende todo o processo eleitoral. E o TSE deve votar na próxima semana o pedido para que a posse de armas seja proibida no dia das eleições. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais detalhes. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. A votação em relação ao pedido para que seja suspensa a posse de armas no dia das eleições deve acontecer na próxima terça-feira. Esse pedido foi feito por um grupo de parlamentares que solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes que o uso de armas seja restrito apenas para as forças de segurança. Essa decisão em relação às armas e também o recebimento do ofício deve acontecer na semana que vem e valerão para o primeiro e o segundo turno das eleições. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Vamos de mais dica? Esse recado é para você que está precisando fazer exames e colocar a saúde em dia. A Clínica SESI tem serviço de qualidade com preço que cabe no seu bolso. Raio-x, exames laboratoriais, ressonância magnética, ultrassom, mamografia, tomografia e muito mais. E você marca rapidinho, não precisa ficar meses esperando. Veja o recado da Clínica SESI. Seu Nestor é surpreendente. Escreve poesia, conserta todos os eletrônicos de casa e construiu sozinho a casinha do seu cachorro. Mas ele quem foi surpreendido pela qualidade da Clínica SESI, que oferece consultas em várias especialidades, exames, fisioterapia e tratamento odontológico com equipe de qualidade, estrutura padrão SESI e preço que ele pode pagar. Faça como seu Nestor. Deixe a Clínica SESI surpreender você. SESI é saúde para todos. Tem Clínica SESI no Tabuleiro, na Cambona e em Arapiraca. Agende agora a sua consulta no 3021-7374 ou aponte o seu celular aqui para esse QR Code. Neste sábado acontece uma ação no bairro do Feitosa com encaminhamento para estágio e vagas de menor aprendiz. Marcelo Moreno traz mais informações. Com foco na empregabilidade, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realiza neste sábado a ação social Mãos que Ajudam a Encontrar Oportunidades. O evento é gratuito e aberto à comunidade, não somente do bairro do Feitosa, onde a ação será realizada, mas de toda Maceió. Sobre esse assunto, nós conversamos com Haris Costa, diretora de Assuntos Públicos da Igreja. Nós estaremos trazendo aqui o CIE, que vai ofertar oportunidades para jovem aprendiz, oportunidades para universitários, encaminhamento para estágio. Teremos um stand com toda a equipe do CIE aqui presente. Teremos também um ônibus da Secretaria de Trabalho e Emprego. E aí nós teremos muitas oportunidades para quem quiser, porque eles estarão justamente encaminhando os participantes para essas vagas de emprego que estão hoje sendo ofertadas no mercado em tempo real. Então, participa, faz o cadastro e já sai daqui, possivelmente com o emprego garantido. Além disso, nós teremos também assessoria jurídica e contábil. Essas assessorias serão destinadas tanto ao público, pessoa física, como pessoa jurídica. Comerciantes, empresários que queiram tirar dúvidas relacionadas à direita empresarial ou alguém que tenha a pretensão de formalizar-se, de abrir uma empresa, montar um negócio, também pode vir para receber orientações aqui dos nossos contadores. Teremos também um espaço onde nós vamos apresentar todos os programas que a igreja oferece de autossuficiência. Então, nós temos cursos, nós temos seminários, workshops, onde tanto as pessoas que fazem parte da igreja, que são membros como não membros, podem participar e assim conseguir assegurar a sua autossustentabilidade. Vamos passar o serviço ao pessoal de casa, os horários, como chegar aqui até a sede da igreja? Sim, estão todos convidados a participar. Entrada Franca só precisa trazer RG e CPF por conta dos cadastros e nós estaremos aqui a partir das 14 horas do sábado, dia 27, na sede da Estaca Maceió Brasil Pajussara, que fica no bairro do Feitosa. Ponto de referência, você vem pela principal do Feitosa e entra logo ao lado do Colégio Adventista. Está aí uma boa oportunidade de conseguir o primeiro emprego, né? Amanhã é o dia de Nossa Senhora dos Prazeres. Padroeira de Maceió e a Arquidiocese da capital preparou uma programação com diversas missas que vão acontecer durante todo o dia. Vai ser um momento de gratidão e de muita fé dos fiéis. Muito além do acreditar, a fé tem também uma relação direta e estreita com a gratidão. E desse reconhecimento, a Fátima não abre mão. Após ficar sem andar por nove meses, devido a um problema sério na coluna, ela decidiu crer naquilo que os próprios médicos julgavam impossível. Contrariando a ciência, há 14 anos ela voltou a andar. Para a estudante, a recuperação foi um milagre, que desde então ela retribui numa data especial, 27 de agosto, fazendo uma caminhada do Graciliano Ramos até o centro de Maceió. Nosso Jesus, ele carregou na cruz por nós, né? Então a gente deve carregar essa cruz um pouquinho, apesar de ser muito dolorida, muito difícil, mas graças a Deus a gente sempre consegue chegar até aqui, a catedral. As adorações à Nossa Senhora dos Prazeres também são rotineiras na vida do seu José Leônio. A santa, ele atribui muitas graças e conquistas. Eu estou pedindo e agradecendo, que eu sei que ela vai me ouvir, que ela tem me ouvido em todos os meus pedidos. Hoje o cronograma é de missas e uma novena, às sete da noite, com a presença do arcebispo metropolitano. As celebrações seguem pelo sábado, quando de fato é comemorado o dia de Nossa Senhora dos Prazeres. As missas começam às seis horas da manhã, aqui na Catedral Metropolitana, e seguem até a tarde. Às quatro horas acontece a procissão, com destino ao centro de convenções no bairro do Jaraguá, onde é realizada uma última missa, às sete da noite. A igreja estima que cerca de dez mil fiéis venham de todo o Estado para participar. A presença de Nossa Senhora dos Prazeres aqui na cidade e no Estado é fundamental, não somente no aspecto de vista da fé, da religiosidade, mas também no aspecto político e de construção da sociedade e da civilização aqui nesse território de Alagoas. Mesmo com o feriado religioso da Padroeira de Maceió, a Prefeitura orienta que o comércio, mercados públicos, feiras livres, centro pesqueiro e shoppings populares da capital funcionem normalmente neste sábado. Então, um bom feriado para você! O Ponta Verde Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Um ótimo final de semana e a gente volta a se ver na segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau!